Desta vez Porque te amo Já cheguei a uma conclusão Que eu te amo Esse castigo carrego comigo Porque te amo Já fiz tudo para não quererte mais Mas eu te quero E ao sentir que não estás mais ao meu lado Me desespero Se algum dia tu morreres, meu amor Irei contigo Eu não queria que tu voltasses Mas eu te espero Se um dia tu morreres Morrerei por este amor Este amor quase lo cura Se morreres, morrerei Porque te amo Porque te amo Porque te amo Já fiz tudo para não quererte mais Mas eu te quero E ao sentir que não estás mais ao meu lado Me desespero Se algum dia tu morreres, meu amor Irei contigo Eu não queria Que tu voltasses Mas eu te espero Se um dia tu morreres Se um dia tu morreres Morrerei por este amor Este amor quase lo cura Se morreres, morrerei Porque te amo Não sou ela tu morreres E ao sentir que não vai Que eu te espero E ao sentir que não está